Mas eu quis, cara. Mas eu pedi alguma coisa, então não venha... Oh, oh, ninguém te perguntou. Oh, oh, oh. E pra mim ele vai fazer a 10 de conto, cara. Se ele te fizer a 10, eu peço pra ele fazer pra mim a 2. Em 99. Caralho. O cara só tá pedindo corte, mano. Cara, boca, ô, Gelli. Você nem paga o cara, você quer dar o que... Ele só linda com a 2 PMR, não é, Vini? Só com a 2 PMR. Também acho que ele é invejoso, cara. Ué, onde que eu nasci? Puta merda. Como uma deusa... Você me mantém. Seus olhos no ar, hein? Pega meu refém. Ah, não, não era Twitch, mano. Putz, era Fuse, velho. Que merda, hein? Tá bom, Gelli. A gente já entendeu que você tá entediado, cara. A gente já falou sobre isso, hein? Os comportamentos, hein? Você falou que ia melhorar, hein? Caralho, parece... Ele tá gravando, e aí? É, e aí? Eu tô gravando também. Ele tá gravando, sim. Ele falou, eu tô gravando. Ele falou, ele falou, ele disse. Eu tô gravando. É, eu também ouvi. É, exatamente. É isso que eu ia falar. Você limpou orelha, seu arrombado. Ai, ai. Eu tô calado, pô. Você tá ouvindo minha voz. Vem cá, Lixo. 5%, caralho. Tu tirou 50% da minha vida. Ué, empatamos, velho. É que minha matemática é um pouco errada. Eu não vi, perdão, cara. Na hora que você jogou, eu atirei, cara. Eu ia fazer uma parada bonitinha. Foi mal, velho. Ó, tem Capcom ali. Eu fui obstado? Aí, nego estraga as paradas dos outros, vamos destruir a câmera. Quebrei. Pronto, eu peguei a câmera. Tem fios, hein? Tem fios, hein? É, eu falei, tem Capcom. É, Capcom, isso aí. Exatamente. Ah, você é um burro, velho. Toma! Não, nunca cai na face. Toma, Capcom, maldito. Que ferro, mano. Ih, não é que eu destruí. Mano, eu destruí o Capcom duplamente. Eu destruí o item do Capcom e dei um headshot no Capcom, mano. Caramba, você joga muito isso aí. Eu sou o melhor, cara. Na moral, eu sou o melhor. É isso que eu vou me ver. É isso que eu vou me ver. É isso que eu vou me ver. Didi. Oi. Pode entrar, velho. Ah, mas o cara tá ali. Acabou de me varar ali. Como é que pode entrar? Tá maluco? Oh, desliga essa porra aí, Gelli. Sério mesmo? Ah, mano. A gente canta de falar, né? O maluco não muda, né? É kid mesmo. Pode entrar, pode entrar, Didi. Pode entrar, pode entrar. Tem certeza mesmo, né? Tô acertando. Certeza, velho. Moleque, se eu entrar e morrer, você vai morrer, cara. Planta aí. Pô, já foi. Desativamento de bomba iniciado. Proteger desativador. Plantando o clima. Já tá no banheiro. Corre, Didi. Corre, Didi. Vai, Didi. Vai, Didi. Vai, Didi. Tá não. Tá não. Você nem sabe onde é o banheiro, cara. Tô no banheiro que dá, pô. Mano, o cara não vai entrar aqui. Matei, matei, matei. Ah, 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 ah. Porra, podia ter passado a faca, hein? Eu acho que na realidade eu roubei a kill de alguém, mano. Não, só tinha você ali, cara. Eu atirei ali? Só tinha você. Viu que eu atirei ali? Ah, essa tinha eu? Só um problema. Caraca tinha tirado a metade da vida dele. Ah, viu lá? Matei dois. Sou foda. Mano, mas o Filz foi muito engraçado, cara. Na hora que eu vi ele, que eu fui atirando nele, os caras botaram a cabeça. Toma. Pior que eu vi essa, velho. Muito top, cara. Fui de pulso, mano. Nunca fui. Eu vou de bagulho aqui, quando sei o que é. Ué, ele desistiu daquela mina nova lá? Daquela lixo? Por graças a Deus, cara. Nem lembra dessa merda. Aquela mina nova lixosa lá. Classe lixo, mano. Porra, classe lixo, mano. Olha aí a área e as bombas protegidas. Mira. Mira, mira. Mira o buraco do vermelho. Tá, tá. Tá à toa, cadê-me assim. Olha, eu vou louco. Esse vinho tem que ir de maço, mano. Ô, louco, cara. Mano, o Steve Wonder achou a bomba, velho. Meu Deus, como que ele achou a bomba? Você acabou? Mano, essa piada lá, mano. Eu vou fazer. Como o Steve Wonder achou... Carregando não, carregando! Essa é muito boa. Puta que pariu. Que jogo mentiroso. Não, cara. Você não podia dizer o porquê, mano. Matou uma piada, burro. Eu não sei quanta piada, cara. Desculpa. Meu cão guia. Puta que carrega. Ô, quem que vai abrir? Ah, já abriu. Nossa, velho. Que bomba lixo. Mano, para de botar get na parede da... Galera, colete, hein? Tchau. Vai entrar aqui, ó. Tá entrando aí do seu lado. Ô, Fox, do seu lado aí, ó. Vai entrar nessa porta montanha. Espera aí. Quando ele entrar, eu te aviso. Quebrou a porta. Do lado de quem? Do bandit. É, do seu lado aí. Achei o cara, hein? Achei o cara aqui, hein? Legal mesmo, cara. Essa aqui, ó. Tá aqui, ó. Atrás dessa parede aqui. Preparando o sensor cardíaco. Ó, o Buck, Buck, Buck. Já entrou, já entrou. Tem dois. Tem dois. Tenta varar a parede aí do seu lado. Ô, Gelli. Vara a parede do seu lado. Isso. Vai, 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 vai. Ah, você acertou, mano. Você acertou, mas não matou. Ó, marquei o capitão aí, ó. Vou stunar, peraí. Vou stunar em três. Ai, caralho, morri. Ué? Ah, o cara... Que merda. Ô, Gelli, você não tem sequar, não, né? Putz. Não. Tinha que ter sequar. Gelli, tem uma porta lá, na porta direita, velho. É, mas eu tenho... O Montanha tá aqui, não. Ô, Riro. Aí, ó. Na esquerda, esquerda, Riro. Esquerda, 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 esquerda. Fica aí, fica aí. Qualquer coisa eu te aviso. Fica aí. Pô, fala fica... Tá plantando, mano. Tá plantando não, velho. Quase que eu peguei a ribana. Pô, é... O... Pius é muito bom, mano. É que eu tô com muita lei. É, eu tô ligado. Tem dois ali no Montanha. Piu, capitão. Piu, capitão. Montanha e o... O Glass. Montanha e Glass. Entrou. Atrás dela plantando. Boa. Ninguém tem C4 aí, não, galera? Não tem não, mas boa. O Pius tem C4. Tem, tem C4. Você foi de arame. Ah, tá. Vou trocar, então. O Didi tá atrás dele. Ela tenta dar a volta. Boa, Riro. Tá na direita, Riro. Na direita. Boa. Não tem. O outro tá fora. O outro tá em algum lugar aí, viajando no mapa. O Didi tá jogando pra caralho. O Didi joga muito, velho. Boa, Didi. Caralho, joga muito. Era o Glad, né? Esse aqui tinha dado uma arremelada, né? Fui lá buscar lá do lado de fora. Mas aí... Cadê o que ela ficou? Ah, lá. Se eu tivesse ficado lá, eu tinha matado esse daí também, ó. Poxa. Ah... Brincadeira. Fui seguir o que o Vini falou. Eu? Eu falei o quê? Tá maluco? Ah, vou lá. Pega o cara pelas costas lá. Dá uma volta. Ué, mas eu falei do Montanha, parceiro. Tu tava lá... Sei lá, fazendo o quê. Tá. Vou de Fuse agora aqui. Eu de Fuse, só melhor. Ô, Jerry, vê aí o Glass que bosta que tá, velho. Eu achei bosta, sinceramente. Você acha assim? Ah, eu acho mesmo. Eu sou um bosta. Ah, que isso, Vini. Que vergonha. Segunda rodada, Jesse não matou ninguém, cara. Caralho, velho. Por que você não fala isso pro Gelli? Que isso. O Gelli, tudo bem. É compreensível. Agora você, mano. Ah, mano, eu tô dando chance pra vocês, né? Falar a real, velho. Pô. Me inspira... Nas outras lá que eu matei pra caralho, ninguém fala nada, né? Me... Ai, caralho. Você é louco. A gente não precisa falar. Você fala pra caralho. Você é uma inspiração, mano. Acabou com a Gelli, você é invejoso. É, tem isso também, né? Cara narcisista pra caramba. Eu gosto de me elogiar, cara. Ah, não. Aí, aí, não. Ah, maldito. Isso, né? Talamba, lamba. Me instala um balão, telebombastem. Ah, caralho. Vou matar geral de fios, hein? Vou matar geral no fio. Alguém pega a bomba aí. Obrigado. O que é essa porra da mira azul do Gleza aqui? É, ué. É você jogar a fumaça e enxergar ela. Não tá uma bosta? Não, cara. Não mudou nada. Lógico que mudou, cara. Ficou uma merda, velho. Mas é uma fumaça só. Como é que é essa porra? Não tem nada. Não, você joga a fumaça e você consegue ver através da fumaça, velho. Caralho. Aqui é fumaça, mano. Que fumaça. Porra, fumaça no teu cu quando você peida. Que smoke, mano. Que smoke. Porra, que fumaça que tem nesse jogo, amor? Ele tem smoke, ô Gleza. Mas ele não tem smoke. Ele pegou o desativador. Meu Deus do céu, mano. Não tem um smoke, mano. Ué, não tem um smoke. O desativador foi protegido novamente. O desativador não está mais sobre sua vaga. Ah, você pegou o Claymore porque você é burro, ué. Ah, mas então pra que tem essa discussão, caralho? Pra que tem essa porra e essa mirada azul? Escruta. Ô, viado. Tem fumaça. Tu que é burro. Mas eu não sabia que precisava da fumaça, né, mano? Caralho. Não ali. Cara, só tem esse cara, velho. Só tem esse que eu vi aí, mano. Ah, vou entrar lá e vou plantar, mano. Sei lá. Que isso, cara? Aqui me magoou. Vou smocar aqui, ó. Ah, vai, 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 vai. Oh, aqui do lado dá pra ter name, hein. Boa, herreiro. Nossa, o herreiro. Caralho, herreiro. Essa foi... Vou botar aqui, mano. Foda-se. Caralho. Agora fodeu, galera. Só nós três aqui dentro. Fodeu, mano. Vai, abre aí pra nós sair daqui, Didi. Vai. Não, abre mais, pô. Vou abrir, pô. Boa, Didi. Vai lá, moleque. Peraí, peraí. Porra, pegou minha kill, hein, safado. É, eu fui burro. Eu esqueci que eu tô com essa porra. Já morreu, já morreu, mano. Coitado. Ah, o cara tá ali, ó. Ele tá aqui, ele tá aqui dentro. Plantar, plantar, plantar. Plantar, plantar. Tô marcando aqui, o venenoso tá ali. Venenoso. Caralho, lá na porta, lá. Lá na porta. Ah, não. Porra, espera. Ele vem por um lado e vem por outro. Ah, que merda, hein. Porra, nem sabia que tinha um cara ali, velho. Que merda, hein. O cara foi conferir, mano. Porra, tá mais rápido pra bater? Oxi. Ah, porra, a gente tava jogando tão bem, mano. Porra, minha kill foi sensacional, velho. A gente também, a gente pulou numa ratoeira ali também. Ah, é. Aquele lugar que a gente pulou lá foi uma merda, velho. Nunca mais, mano. Foi. Nossa, que bosta de lugar. Puta merda. Eu nem sabia que tava ali, velho. Pô, não lembra aquele dia que o nego ficou pulando ali e eu matei os três seguidos, assim? Sério? Sério mesmo? Nossa, nem reparamos. Nem reparamos. Jair, você colocou C4? Eu já sabia, cara. Não. Ninguém te perguntou. Ô, 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 ô. Cara, essas bombas aqui, eu vou te falar, mano. Que lixo. Alguém me forçou essa bomba, né? Câmera ativada. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar defesa de acordo. Lembrar dispositivo. Dispositivo ativado. Você tá na nossa bomba, Rira? Resta um 10 segundos. Vai? Não. Onde que é o sapão, velho? Alguém marcou o sapão, hein? Marca aí onde é, velho. Sapão, aqui, ó. Marca. Marquei, marquei. Ah, não dá pra ir nesse daí, não, mano. Tem dois, cara. Tem dois. Marcou outro. Tem dois sapão, mano. Ah, não. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu tô marcando agora. O outro não era sapão, não. É um quadrado ali, mas não era sapão, não. É aí onde tá marcado, ó. Tem mais um? Não. Foi. Ai, caramba. Cuidado, Lúcio. Cuidado. Devei um. Já tão aqui já, mano. Joga muito, hein? Galera, abrigação aí. Tem um aqui, ó. Tô marcando aqui, ó. Tem dois aqui. Dois aqui. Aqui, ó. Um aqui, ó. Tô marcando. Nova gravação. Ok. Tem uma câmera minha aí, cara. Eu acho. Não, não tem mais. Tem um bug. Pô, quero brincar também, pô. Ô, Didi, deixa pra mim. Caralho, mano. Ainda resta um agente comigo vivo. Ponto do caralho, vai se ferir. Filha da puta do caralho. Gelli, pare de falar palavrão na minha gameplay, por favor. Sou o bicho. Ah, não vai postar essa merda que eu sei. Eu posto o que eu quiser, a cana é meu. Aí, eu percebi. Cara chato, fica Instagram e repito dos outros, cara. Sem educação. É, né? Mata educação. É. Tu matou o cara que tava aí? Matei. Matei, hein. Mataram o cara que matou o Gelli? Matei, hein. Caralho, realmente a destruição. É, não tinha nada pra fazer, porra. Muito fácil. Muito fácil não pelo Gelli, porque o Gelli é um lixo. Pra mim já deu GG esse jogo já. Pra mim já deu GG esse jogo já. O jogo tá mó da hora. Agora, vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.